As obras das linhas amarela e rosa do Metro do Porto já podem arrancar. E também já têm prazo estimado de finalização. Deverão demorar três anos até 2024, anunciou esta terça-feira o presidente da empresa. Segundo Tiago Braga, em causa estão as obras de prolongamento da linha amarela e a construção da linha rosa. Estas representam, no total, um acréscimo de 6 km e 7 estações à rede Metro do Porto, bem como um investimento total superior a 400 milhões de euros. Segundo Tiago Braga, a expansão da linha amarela e a construção da rosa vão evitar, no total, a emissão anualmente de 4 mil toneladas de dióxido de carbono, através da retirada de circulação de mais 21 mil veículos particulares e cerca de mil pesados por dia. A obra avança desde já para o terreno. Em Gaia, os estaleiros serão montados durante a semana, sendo que um ficará perto do Hospital de Gaia, próximo da rotunda de Vila Deste, e o outro está previsto para a zona de Santo Ovidio. Legenda Adriana Zanotto